Teve flagrante de tráfico de drogas em Sumaré e Bragança Paulista. Chegou a hora do nosso giro policial. A Samiladip na tela pede passagem e traz todas as informações. É tráfico de drogas. A informação é da Samiladip. Uma equipe do canil da Guarda Municipal de Sumaré prendeu em flagrante um homem que caminhava na rua. Assim que viu a viatura, ele tentou se esconder numa área de preservação ambiental. O local onde foi abordado já é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Assim que alcançado pelos guardas, o rapaz confirmou que vendia as drogas na região. Dentro da mochila dele estavam 195 pinos de cocaína, 74 porções de crack, 72 porções de maconha, 8 vidros de lança-perfume, além de 5 êxtases, droga sintética popularmente conhecida como bala. Um homem de 46 anos foi detido com 21 quilos de maconha. Ele mantinha a droga em dois locais diferentes. Um pouco na chácara dele no bairro Borretiro e o restante na casa onde morava no Parque das Laranjeiras. A polícia percebeu uma intensa movimentação na chácara após alguns dias de investigação. E num momento oportuno, decidiu surpreender o suspeito. No momento da abordagem, o rapaz indicou o cômodo e aonde estavam escondidos 46 porções de maconha em tamanhos fracionados. Assim, o cliente na hora da compra tinha mais opções de escolha. Ele foi atuado em flagrante por tráfico de drogas. Obrigado. Obrigado.